Rabindana Ptagore, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, Pássaros Livres, 44 Dá-me a tua bênção, ó iluminado! Rogou o jovem sonhador que passava diante de Buda, o sábio sorriu e anunciou-lhe felicidade estrada fora. Um pouco adiante, o rapaz foi assaltado por bandidos profissionais que o despojaram dos haveres, deixando-o quase nu. O moço retornou embaraçado e interrogou o mestre. Então é essa bênção que me concedes? O santo, sem qualquer perturbação, fitou e redagiu. Abençoei-te, rogando para que fosses espoliado, ao invés de espoliador, assaltado, mas não morto, vítima e não criminoso. O teu carme é grave, porém os teus ideais são nobres, assim merecendo sofrer, todavia, não impondo o sofrimento. Desta forma, não te tornando mais desventurado. Enquanto o guru retornou à meditação, o moço prosseguiu abençoado, louvando a experiência que lhe permitiu resgatar sem agravar o compromisso. Perder coisas para ganhar a vida. Robin Dranaf Tagore Abençoei-te, rogando para ganhar a vida. Abençoei-te, rogando para ganhar a vida.